Olá gatuchas, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão por aí? Eu tô bem, graças a Deus, você não me conhece ainda? Eu sou a Jéssica Bredi e no vídeo de hoje nós vamos para mais um vídeo de Shein aqui no canal Shein Pro Size e aí eu vim compartilhar com vocês as comprinhas que eu fiz para esse mês de dezembro lá na Shein e aí chegou, eu fiz em novembro né, mas aí chegou para dezembro e aí eu vim gravar esse vídeo para mostrar para vocês. Não tem nada a ver com a Black Friday de lá, eu acabei nem comprando nada na Black Friday de lá, mas foram comprinhas bem legais que eu fiz lá e eu vim compartilhar com vocês hoje. Bom gente, é o seguinte, as roupas estão aqui, estão fora do saquinho porque eu tô gravando esse vídeo pela segunda vez, porque a primeira vez que eu gravei, eu gravei e às vezes eu estou fazendo obra e aí que ficou muito barulheiro assim, tipo no áudio do vídeo, sabe? Então eu tive que, eu tô tendo que gravar de novo esse vídeo, estou gravando de noite porque não sou boba né, não vou, vou gravar dia a dia, pra quê? Vou ficar martelada de fundo? Não, estou gravando de noite. Enfim, então vamos começar? É, eu vou começar indo rapidinho, só para a Fabron, você tem que comprar esse arquinho lá é um arquinho tipo daqueles de beludinho assim, é fofinho assim, eu amo, 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 amo esse estilo de arquinho, eu acho que dá super tipo um tocão assim no look, eu já tenho um preto dele aí eu comprei, eu também tenho um vermelho, eu comprei agora esse beijinho e eu paguei 8,29 lá na Shein e assim, eu amo, 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 ele tipo normal mesmo, sem nada assim, tipo simples, sabe? Nossa, acho que fica assim, muito bonito no look, sabe? Então eu comprei esse arquinho e também eu comprei esse aqui lá, que ele é tipo meio que trançadinho assim, ó, super lindo eu gostei bastante dele, achei ele muito fofo e esse aqui foi um pouquinho mais caro esse eu paguei 12 reais e 11 centavos lá, mas assim, ele é super bonito também, tipo super ai gente, eu amo, 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 acessório de cabelo, é comigo mesmo principalmente arco assim, sabe? Tipo, esses que você só coloca na cabeça, joga o cabelo pra trás assim, dá uma cara de arrumado e você nem tá, você só penteou o cabelo e tá com o negócio lá, sabe? Então eu gosto bastante desses modelinhos assim, de coisinha de cabelo aí gente, ah, deixa eu só comentar pra vocês que eu não fui tachada chegou aí uns 40 dias mais ou menos então eu não fui tachada, eu comprei até que bastantezinho assim e veio ok, sabe? Passou super tranquilo aí uma coisa que eu achei super legal que eu comprei lá também foi esse delineador de, que parece assim, tipo, você delinea uma parte do olho se você errar, você tem a ponteira aqui e você consegue tirar o delineador errado assim que você passou é, pelo que eu entendi, essa parte aqui que remove o delineador borrado é, você molha tipo um demaquilante ou alguma coisa nesse sentido então, é, diz lá na postagem que ela retira, tipo, então dá pra você fazer o traço mais perfeito você fez o traço, errou um pouquinho, vai com a canetinha, corrige e refaz o traço ali naquela parte onde você errou se vai funcionar, eu não sei, mas assim ele vem com essa parte do delineador, tá vendo? aí, com essa parte aqui você remove, ó eu já testei no primeiro vídeo que eu gravei pra vocês, então é por isso que ele tá sujo mas eu acho que a gente tem que ficar limpando esse pincel bom, eu vou testar e depois eu conto pra vocês se funcionou ou não e esse delineador eu paguei R$17,13 lá na Shein aí eu vou contando pra vocês se funcionou ou não agora, vamos pras compras plus size mais fofas que eu fiz lá nos últimos tempos eu comprei, gente, essa camisa de coração que eu estou, tipo, completamente apaixonada eu comprei ela pensando em usar com uma saia que eu comprei, tipo, meio de tutu, assim, de bailarina, branca aí eu acho que vai ficar bonito aí eu comprei pensando pra usar com essa saia claro que eu vou usar com outras coisas também mas é uma camisa super bonita, assim, de coraçãozinho ela vem com essa fita também, se você quiser colocar no pescoço pra fazer um laço no pescoço ou você tem a opção também de usar a cena tipo, ela vem solta aqui na blusa e assim, eu vou colocar pra gente ver como é que vai ficar mas ela é super linda, tipo eu gosto muito dessa combinação de coraçãozinhos vermelho e com fundo rosa, acho que fica super romântico vou colocar então no corpo pra gente ver como é que vai ficar ah, mas antes de colocar eu peguei essa camisa aqui no tamanho 3XL e eu paguei R$58,98 bora lá colocar no corpo então bom, eu coloquei ela no corpo agora ela ficou super bonitinha eu gostei, achei que ficou um tamanho super bom, sabe? super confortável ela ficou bem larguinha aqui na parte de baixo também mas eu já tava imaginando imagina, tipo, você abrir ela até aqui dá, tipo, um nozinho, usar com uma... às vezes, que nem que eu falei, né? com a saia com uma cintura mais alta eu achei que ia ficar super lindo eu amei demais a fita que eu falei pra vocês é que se eu quiser colocar no pescoço eu posso passar por baixo do colarinho, né? da blusa e dar um nozinho, tipo, um lacinho aqui, sabe? aí fica bonitinho também aí fica a critério de quem vai usar a blusa, né? vamos então pra próxima peça que, pelo amor de Deus foi uma das minhas peças favoritas desse vídeo que eu já dei até um migué sair com ela e aí eu coloquei aqui de volta pra compartilhar bom, eu tava falando da camisa mas é que é uma bateria da câmera então não sei onde eu parei mas, enfim eu comprei essa camisa que eu já dei até um migué sair andando com ela por aí fui dar um passeio com o rei e já coloquei aqui de volta pra compartilhar com vocês que é a coisa mais linda da vida que é uma camisa alongada branquinha e ela tem estampa de urso, gente ela é muito linda e, tipo, eu tava falando até pro rei isso são peças que a gente não encontra aqui no Brasil plus size essas camisas mais divertidas tipo, essa daqui que eu tô de coração ou essa daqui tipo, é coisas que é muito difícil encontrar aqui, né? com essas estampas mais diferentonas então, assim, eu tô muito feliz por ter encontrado essa camisa e, como eu falei, ela é mais alongadinha super confortável também de manga longa com esse franzidinho aqui e vamos colocar no corpo, então pra gente ver como é que vai ficar bom, eu coloquei ela aqui no corpo agora e ela é muito linda, gente muito linda mesmo é, se eu quiser fechar aqui na frente ela fecha tranquilamente, tá vendo, ó ou se eu quiser usar aberto eu também consigo a manga dela é bem compridinha também e, assim, ela é muito confortável com essa roupinha fica até com uma cara meio de pijaminha, assim, né? ah, mas ela é tão linda eu, quando usei ela coloquei com jeans aí eu fechei só um botão coloquei uma luzinha branca por baixo ficou tão bonitinha é, pena que eu não tirei foto do look nesse dia mas ficou muito fofo, assim, sabe? nossa, eu gostei muito 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 nessa camisa sou extremamente apaixonada e hoje que eu não falei quanto que eu paguei nela, né? essa camisa aqui eu paguei R$70,29 ou eu já falei não sei e aí eu peguei no tamanho 3XL deu super, 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 super certo agora, então vamos pra próxima peça mas, gente, pra próxima peça se você gosta de vídeo plus size e aí caiu aqui de paraquedas no canal e não é inscrito ainda se inscreva, dá uma chance pra mim por favor se você já é inscrito muito obrigada também e por favor deixe seu like aqui embaixo e também ativa o sininho vamos lá então pra próxima peça que é essa daqui que também é uma camisa fiz uma compra praticamente de camisa, né? tipo, eu nem tinha me dado conta mas eu acho que por algum sentido estava querendo camisas na minha vida mas eu comprei essa daqui que essa daqui já é mais uma coisa mais chique, assim, sabe? é algo mais dependendo do lugar tem que ser um lugar mais gourmet, assim, sabe? que nem diz o E tipo, o E quando vê um lugar mais chique ele fala que é um lugar gourmet ai, gente mas essa daqui é uma camisa de é tipo um azul marinho as bolas caramelo e aí que a gente coloca a mão aqui, assim o braço ela fica tipo uma camisa plana assim, sabe? e assim é daquelas camisas que, meu você coloca camisa uma calça simples um sapato e já, tipo, tá ótimo assim, super arrumado, sabe? então eu gostei bastante eu peguei ela no tamanho 3XL e eu paguei eu não lembro quanto que eu paguei vamos ver eu paguei 83 reais e 91 centavos então, vamos colocar no corpo pra gente ver como é que ela vai ficar mas ela é super linda super, super, super gente, eu coloquei ela aqui agora por cima da calça que eu tava tipo, a calça que eu tava é super largona, assim então, tipo, não fica tão legal mas assim só pra vocês conseguirem ter uma noção ela não tem cara de chique assim, uma blusa mais né? uma coisa mais chique assim, parece que eu paguei mais caro nela mas nem foi foi barato e aí, aqui a gente coloca a manga e ela é super largona, assim tipo, ela é bem plana mesmo e, assim, eu amei amei, amei, amei se você coloca uma blusa dessa você não precisa de mais nada, assim tipo, muito mais arrumado, assim no look, sabe? você coloca ela uma calça simples um sapato, tá top super arrumadinha super confortável também compridinha e, gente, eu amei amei, amei, amei vamos, então pra minha última peça desse vídeo que também foi uma das minhas peças favoritíssimas também e, assim, linda linda, 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 linda linda, linda, linda linda que eu tava muito ansiosa pra chegar que é o quê? é o quê? o que que pode ser? vestido, né? sou a louca dos vestidos mas, assim, esse vestido ele é tão delicado e tão lindo que eu não vi a hora dele chegar sério, de verdade mesmo que ele tem, tipo esse fundo rosa, assim e aí, tipo, tem essas estampas meio de rosinhas tipo, rosinhas rosas, será? umas flores vermelhas aqui mas, assim, gente assim, eu acho que tudo nele assim, me agradou a manga ela é meio bufantezinho assim então, tipo, já é uma coisa que eu gosto e muito aí, nessa parte do braço também tem esse frufruzinho aqui o que eu gosto bastante também mas, assim, a cerejinha também é essa fita atrás que fica nas costas a coisa mais linda da minha vida também então, gostei muito fora a modelagem assim, o babado ele é um vestido extremamente romântico sabe? agora, pro verãozinho ai, eu vou usar muito eu acho fora que, nessa parte do peito aqui, ele tem o esse negócio que estica então, fica super meio que acenturadinho assim, sabe? aí, esse tipo de vestido fica bonitinho no meu corpo sabe? dá certo, assim então, eu gosto bastante bom, vamos colocar no corpo então pra gente ver como é que vai ficar bom, eu coloquei o vestido agora e esse aqui já não tem uma cara mais sei lá, aquelas fontes de água assim, aqueles centros mais turísticos antigos, sabe? tipo, uma coisa mais romântica assim não tem uma cara ai, sei lá eu amei esse vestido eu acho que foi um dos meus dos meus vestidos favoritos assim dos últimos tempos sabe? ai, eu amei amei tudo amei a manga amei o caimento amei a estampa amei a cor amei achei ele delicado sabe? ai, gente eu amei vocês gostaram? me conta aqui nos comentários a parte de trás dele que eu falei pra vocês tem a fita aqui tá vendo? e assim você consegue apertar mais ele essa manga se você puxar a fita ou, né se você alargar a fita mas assim ficou lindo eu amei, gente eu amei amei, amei amei, amei amei demais, assim e aí eu vou finalizar com ele porque foi minha peça favorita então eu nem vou precisar pegar outra coisa mas assim também amei a blusa de urso amei assim, foi uma das minhas compras que eu amei tudo, 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 tudo assim, tipo eu compraria tudo de novo que eu gostei demais, sabe? bom mas então me conta aqui nos comentários agora qual foi a sua peça favorita desse vídeo de aí que eu comprei de roupa que eu vou adorar saber o meu, como eu falei foi esse vestido que eu achei magnífico vou usar muito no verão aqui do Brasil e estou muito feliz pela minha compra e espero que vocês tenham gostado do conteúdo se você assistiu o vídeo até aqui não é inscrito ainda se inscreva deixe seu like e ativa o sininho e se você já é inscrito muito obrigada um beijo pra você e até o próximo vídeo tchau 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 Tchau